Ele bota centenas de caminhões de areia A areia dele vai espalhando pelas marcas É incrível a força da natureza Canoinha é bestiça Canoinha é boa né Ela é bestiça Depois vai ver se você pega o tio Jorge É porque ta na fotografia Vê se pega o tio Jorge depois escrito na canoa Isso Eu tinha que botar com outra cor de tinta Que o cara passou pra ele sair Acabei não fazendo ainda Ainda tem muito esgoto jogado aqui né Muitos esgoto O esgoto dessa lagoa 100% o esgoto está sendo jogado dentro da lagoa ainda Agora e qual é a AET de Mutum funcionando? A AET de Mutum Ela começa muito gradativa É como você subir o primeiro degrau Sobe o meio degrauzinho Só que esse prédio tem mil degraus Aí sobe o primeiro Sobe o segundo E tal Na hora que os troco coletor Começar a jogar pra estação Aí o avanço é grande Então essa previsão está dentro de sete a oito meses E começar a jogar Porque se isso acontecer daqui a um ano Nós temos 80% ou 90% dos outros lagoas já tratados Aí é a redenção É a vida Aí é a tua felicidade A minha felicidade Eu vou precisar arranjar mais de um coração de reserva Que é muito prazer para um pescador só É um espetáculo É uma beleza Promessa a doutora Luiz está sendo cumprida É, ele prometeu estar cumprindo muito antes Uns prometiam e nunca faziam Esse prometeu e antes do prazo até Está sendo feito Tem uma rede ali na frente Agora esse pescador vai estragar a minha vida aqui Vou ter que levantar o motor Certo, deixa eu ver pela zaida Certo, deixa eu ver Cameras Theo que conseguimos Tchau, tchau.